Será verdade que os carros antigos não poderão mais trafegar nas ruas? Essa notícia bombástica viralizou na web e deixou muita gente de cabelo em pé. É isso mesmo que eu disse. Muita gente ficou desesperada e por esse motivo resolvi pesquisar para que não reste nenhuma dúvida referente a esse assunto. O que você precisa fazer para legalizar seu carro fabricado antes de 2014? A questão é a seguinte, estão falando que o proprietário de um automóvel fabricado antes de 2014, que não apresenta freios ABS e airbag duplo frontal pode ter problemas com os órgãos de trânsito. Segundo informações dessa notícia existe uma nova legislação que proíbe a circulação desses veículos e eles podem ser apreendidos pelas autoridades. E o que você vai fazer com o seu carro mais antigo? Terá que legalizar ou simplesmente entregar para os órgãos de trânsito? Em relação à proibição de rodagem dos carros antigos já vou te tranquilizando que a notícia é falsa. Infelizmente, essa mentira descarada ainda está circulando na internet, e a sua sorte é que você encontra canais sérios como esse aqui, que te traz sempre a verdade. Então já aproveita e se inscreva no canal para continuar sempre bem informado. Recentemente, eu recebi várias mensagens de pessoas tristes e preocupadas perguntando se a notícia que haviam visto em grupos do WhatsApp era verdadeira. Porém, felizmente essa informação é falsa. Infelizmente, no Brasil, muitas pessoas tendem a acreditar em tudo o que vêem na internet, mesmo quando não é verdade. E o pior é que, além de acreditar ainda ficam espalhando fake news, causando transtornos e preocupações desnecessárias. Portanto, é importante sempre verificar a veracidade das informações antes de compartilhá-las ou acreditar nelas. Nesse vídeo que viralizou na internet, a pessoa diz que todos os carros fabricados abaixo de 2014 sem airbag ou ABS, serão proibidos de andar, porque, segundo uma nova legislação, está faltando esses itens. A bem da verdade é que não existe nova legislação nenhuma e teve gente que mexeu nisso e deixou ainda mais falso, trazendo-o para o atual governo. Dizendo que esse novo governo editou uma nova legislação que iria recolher carros ilegais porque não poderiam mais circular sem airbags e ABS. Infelizmente, tem um monte de gente que cai nessa conversa, e acaba acreditando e ficando desesperada. A informação gerou uma indignação tão grande que o próprio Ministério dos Transportes desmentiu a publicação. A notícia verdadeira é que a busca pela equipagem de airbags e ABS se restringe aos veículos fabricados a partir de 1º de janeiro de 2014, quando 100% da frota deveria sair de fábrica com esse equipamento. Então é importante você compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas para que elas saibam a verdade. Esses recursos de segurança só são obrigatórios para carros fabricados a partir do ano de 2014. Não há instrução do governo para convocar carros produzidos antes de 2014. O Conselho Nacional de Trânsito do Brasil estabeleceu em 2009 que todos os veículos produzidos a partir de 2014, sejam domésticos ou importados, devem ter airbags e ABS. Essa regra entrou em vigor em 1º de janeiro de 2014, e inclusive alguns modelos de carros saíram de linha por esse motivo. Algumas montadoras não quiseram se adequar e tiraram de linha veículos como a Kombi, o Nuno Mini Quadrado e o Gol G4. No entanto, os donos de carros antigos podem ficar tranquilos. Não há novas regulamentações que exijam a instalação de ABS ou airbags em carros fabricados antes de 2014. Agora, uma coisa é bem importante. É crucial abrir o olho dessas pessoas, que muitas vezes acreditam em tudo o que escutam, para evitar que elas caiam em armadilhas, ou simplesmente espalhem desinformação. Então vou deixar bem claro de uma vez por todas. Não há necessidade de entrar em pânico se você possui um carro fabricado antes de 2014 sem airbags ou ABS. Seu carro não é ilegal e você não será parado pela polícia ou terá seu carro apreendido. É essencial verificar os fatos antes de espalhar informações nas redes sociais para não causar danos desnecessários a indivíduos ou empresas. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma não esqueça de compartilhar o mais rápido possível. Se inscrevendo no canal ou registrando a sua opinião sobre esse assunto, além de ficar sempre bem informado, você ajuda a levar informações para outras pessoas. Falando em coisa boa vou deixar mais alguns vídeos de carros antigos disponíveis. É só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo.